Bom apetite! Bom apetite! Vamos lá! Vamos lá! Ahá! Esse... Ahá! E... Ah! Espera, espera, espera! Agora apanhei-te Oh, tu voltaste outra vez Olha, vê só O bebê verdinho Oh, meu pequenino fofinho Oh, o que é que estou a fazer? A plasticina Ah, esta massa precisa de ser amassada Hum Mas eu sou a melhor palavra mágica de todas Para cá Limpas Olha O que é isso? Ah, 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 ah 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 Hum 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 Bom Agora que vai ser Hum Hum Ah Olha, este vantone é mesmo grande Já sei Tcharam! Eu faço, eu, eu! Ei, urso! Onde é que está o meu húmido verde? Onde é que está o meu húmido? 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 Uma vida tossinha Toca a acordar Hora de ir pescar Ah, já acordaste Eu vim até aqui para tomar o pequeno almoço O peixe vai morder o isco Se queres que o peixe morda, tens de alimentar a criança antes O peixe vai morder o isco Mas eu quero uma coisa doce Eu não tenho culpa se o meu estômago adora um docinho A pesca terminou Estou com vontade de doce e vou comê-los Bem, eu acho que vou ter de fazer tudo sozinha Sim, o melhor sabor da vida é doce Vai para casa Oh, vai! Ah, sim! Urso, olha só as chupa-chupas que eu fiz Para adoçar a minha vida Eu acho que parti o dentinho Se eu pudesse comer doces de qualquer maneira Na vida não havia mais chureteiro Seria bem docinha como chocolate Se eu vejo a carinha do gelado Escrito alto e vou a correr Quero uma, duas, três bolas para comer Mas diz-a que todos os meus dentes vão se estragar E que a dor vai ser difícil de aguentar Só me querem enganar Os meus dentes vão durar Tchau, tchau, tchau 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 Já é manhã, já é manhã O quê? Urso, o papas outra vez? Olha, está cheio de crumos Não, 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 não Leite coelhado, blé Sopa, há um pequeno almoço Eu! Urso, tu não sabes absolutamente nada de nutrição infantil E fizeste papas com grumos Ah, vou ter com os vizinhos Os nossos vizinhos têm sempre muita comida deliciosa em casa Não tem muito sabor Não é muito doce Não gosto nada disto E não há nada de bom para comer Adeusinho Está uma linda, linda manhã Eu só quero comer coisas boas Ah, é tão amargo Ah, é tão azedo Não É impossível comer esta coisa Ahá, então vocês estão a almoçar A banheita Não, não está madura Não, nem vale a pena provar isto Onde é que está a minha bebê? Onde estará a minha Rosie? Isto quase que sabe A borracha Oh, uau Vamos provar isto Estes ovos não estão cozidos Quero uma coisa deliciosa Quero uma coisa deliciosa Quero uma coisa deliciosa Escondida por aqui Talvez tínhamos de procurar melhor Eu encontrei! Malta Malta, malta Esperem ali Malta Mas tem Mas tem Esta coisa Parem, parem Esperem Malta, por favor Esperem Esperem Tirem a lata e abram-na Vem a anilha Isto não parece nada bom Oh não, oh não Oh pobre de mim Estou esfomeada Estou esfomeada Não vê, hein? Oh! O que é isto? Cheira tão bem Papas! Ai, está mesmo delicioso Belas papas Com deliciosos grumos Como treinares a tua planta O resort fica longe E lá é divertido Vais ficar três semanas no resort Não te preocupes Nós cuidaremos muito bem dela Não nos esquecemos de regá-la Uau Eu quero alimentar a planta Diverte-te no resort O que é isso? Deixa eu ir Boa 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 Tchau, tchau. Não há nada aqui. Talvez não esteja fresca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Urso, 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 tchau, 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 O que é isso? Olha só o pratinho! Estou a caminhar na lua! Sistemas operacionais para a descolagem Pesca atribulada Usar o sombra Vamos lá, vamos lá. Oh, alá! Mostra-me um truque! O que é isso? Urso, olha! Eu também consigo! Urso, olha! Oeps! 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 Estas minhocas são mesmo giras E elas mexem-se Urso, eu pesquei um peixe Tu pescaste um peixe? Quando posso pescar um peixe? E onde posso pescar? Porquê que não consigo pescar? E há peixe para pescar? Como é que eu posso pescar um peixe? Onde é que eu posso pescar um peixe? Que peixe é que eu vou pescar? Como é que posso pescar um peixe? É isto que acontece quando se pesca um peixe Quando tu tens o peixe? Podes trazer-te a minha bola que está ali à frente Reluzente como o sol brilhante Ver como está no dia de verão E a felicidade aparece a cada instante Um peixinho dourado e a sua cauda É de um desejo para o teu amigo Pois os amigos são felicidade Um peixinho dourado e a sua cauda Todos os desejos são felicidade É de um desejo para o teu amigo Pois os amigos são felicidade Receita para o desastre Receita para o desastre E a sua cauda Há muito tempo que não jogo uma partida de damas E a sua cauda Uai! Ei, Portal Redes, tu estás pronto para jogar Uhul! Manquei outra vez! Marcha 2, adversário 0 Uhul! Marquei, marquei! Marcha 3, adversário 0 Urso Já acabamos, agora temos fome Hã? O que é isto? Papas? Uhul! Não, não, não Eu faço isto muito melhor Uhul! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu não tens mais nada para comer Afinal, acho que exagerei um bocadinho Solu, solvai, solu, solvai O que é isso? O que é isso? Encontramos-nos às seis O que é isso? 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 Bem, eu já não me lembro da última vez que comi um morango Está bem Bem, eu vou passear O que se passa? Comigo Sustenha a respiração durante cinco minutos Ah, queres que se sustenha a respiração? Boa, já passou, não é? Na verdade Afinal, não ajudou Encher balões Olha que isto! Também não ajudou Beber muita água em pequenos golos em posições desconfortáveis Eu sou muito curiosa E contanto para aprender Preciso de uma sugestão Tenho algo para resolver Porque não para os soluços Não estou a perceber Quanto tempo mais eu vou sofrer Vai, vai, solu, solvai, solvai Não vai parar Coitado de quem os tem Quando é que esta solução vai acabar Pegar um susto Não pode soluçar Estou sempre a cadejar Não sei mais o que fazer Estou cheia de engolir Por favor, estou implorando Dei-me solução Estes soluços não param, não Vai, vai, solu, solvai, solvai Não vai parar Coitado de quem os tem Quando é que esta solução vai acabar Oh boa, estás igual a nós Também tens soluços Inspira agora, urso Já chega Oh boa, está bom Ah 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 Oh! Uh! Uh! Hooo! Uh! Tsss! Uh! 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 Oh, não! O que é que se passa? Comigo agora! Uma vez por ano Oh, wow! Oh, wow! Vamos lá! Ops! É o aniversário do urso e eu esqueci-me E o presente? Onde vou conseguir um presente? Muitos parabéns, urso! Muitos parabéns! O meu aniversário está quase a chegar Por favor, não te esqueças Não te esqueces dos meus presentes Se te esqueces, não faz mal Eu relembro-te Faltam 180 dias Urso, vais acordar a tempo do meu aniversário? Oh, acordaste! Estou a ver que não te esqueceste do meu aniversário Dão-me a lista de todos os presentes São os presentes que tu me queres oferecer Por isso, lembra, turso Não te esqueças O tempo anda devagar Faltam 100 dias Nunca mais chega o dia A ansiedade está a aumentar E com ela alegria E com ela alegria E com ela alegria Ver as horas a passar Até as velas soprar Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns, parabéns Parabéns para mim Dias difíceis de aguentar Até o dia da celebração Mas há tempo para convidar Os açougues do coração Muitos presentes vão trazer E muitos doces irão comer Parabéns para mim Parabéns para mim Vocês lembravam-se Parabéns para mim Amanhã Amanhã é o dia do meu aniversário É hora de celebrar E receber os meus presentes Onde é que eles estão? Como é que se puderam esquecer Do meu aniversário? Ah, devem estar em casa do urso À minha espera E aqui estou eu Será que se esqueceram mesmo? Ei, rapazes Lembraram-se de não se esquecerem? Como foram capazes de esquecer um dia tão importante? Eu não acredito nisto Não está aqui ninguém que se lembre Oh, não, não, não! Ah, não, 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 não! Este é o meu pior aniversário Parabéns para mim Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Dados parabéns Os amigos vão querer É um dia de grande festa Que ninguém vai querer perder O teu dia de aniversário Nunca será solitário Parabéns para ti Vocês não se esqueceram Parabéns para mim E como somos uma família Os meus amigos Parabéns para ti Parabéns para mim E como somos uma família Os meus amigos Parabéns E como somos uma família Os meus amigos Parabéns Digno de uma rainha Quem nos dá o privilégio da sua presença? Você? Não pode ser Você é rei? É verdade? Oh não! Não pode ser! Isto não são boas-vindas dignas de um rei Não é digno de um rei chegar E não ter uma recepção de boas-vindas Sua magistrada real Vamos lá, por favor Volte para de onde veio E saia outra vez Sal grosso combustível Circo Urso a andar de patins Mas esse é o nosso urso Permitam-me que ele acompanhe aos seus humildes aposentos Enfim, eu calculo que não seja digno de um rei andar desta forma Não é digno de um rei baixar-se e apanhar morangos Não é digno de um rei Não, de todos Mas não é digno de um rei arranjar carros assim Não é para um rei, a sério Os reis não devem fazer isto Não é digno de um rei abraçar ursos assim Não é suposto os reis lavarem a loiça E não é digno de um rei limpar coisas que estão sujas Estou a falar a sério Mas em quem é que está a pensar? Acha mesmo que é digno de um rei ir pescar peixe e levar com picadas de mosquitos? De férias Hailey é um terceiro Durante a minha ausência real A coroa será temporariamente entregue à rainha Mariana 101 Oh, sou eu? Eu sou a rainha? Oh, o que é que eu faço aqui quando tenho um rei para governar? Uau! A sua na estado real nomeou-me a sua rainha favorita Não é digno uma rainha usar os seus próprios pés Quer um veículo de rainha Um veículo de rainha Atreves-te a levantar-me a pata? Ah, sendo assim peço que me sirvas Para o palácio Não é digno uma rainha ter uma casa tão pequena? Ei, peguem essas mãos e comecem a construir um palácio Bem, vocês conseguem quando vos obrigo Ok, vão lá preparar um banquete digno de uma rainha Vocês construam um jardim Aviários? Aviários e fontes? Tente confirmar se está tudo de acordo com as necessidades reais Uhul! Gosto muito disto! É um caso real! O povo que eu governo não é assim tão mau Era mesmo isto que eu queria Bem, agora disto eu gosto boa arte O que é bom para uma rainha é bom para o seu povo Sou tão soberanamente majestosa, tão esplendidamente imperial Estamos prontos para a comida imperial Qual é o vosso problema? Então, é uma ordem da rainha Vocês têm de obedecer à rainha Mas a minha trívida! O que vocês estão fazendo? Enquanto se estão a preparar para o jantar Eu estou a ser destronada, sabem? Não te atrevas a mandar uma rainha estar quieta Não é digno de uma rainha ir para o castigo Aconteceu-me uma coisa O poder subiu-me à cabeça Não é nada bom, oh não Eu percebi quando estava no meu castigo Que afinal não é digno de uma rainha alienar o seu povo Não é digno de uma rainha ir para o castigo